Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada A hora que você estiver assistindo esse vídeo aqui que seja de boa Hoje tá difícil, meu querido, pra gravar aí, vamos sair Carreguei o carrinho ali, ó Poder tirar o mato que a gente limpou E aí, tá assim Ana, chuva com menos Não dá pra gente trabalhar Tá, tá bom, né? Chegando o tempo dela, é assim mesmo Nossa garagem tá vazia Que o carro a gente tá deixando lá no vizinho Não tem condições de subir aqui o morro Então a gente tá deixando o carro lá no vizinho É assim mesmo É inverno, tá chegando inverno aí Época da chuva Graças a Deus, né? Tá bem precisando da chuva O caminhão tá ali, carregado Esse mesmo Vamos ver se dá um tempo aí pra gente continuar o que tá fazendo ali Pra vocês que gostam de ver chuva Tá aí É uma benção, é uma benção É um tempo por aqui Esse lado de cá A chuva continua Mas tá bom, né? Chegando o inverno Vendo o tempo como tá Graças a Deus O difícil é trabalhar com esse tempo O mato que a gente limpamos Lá da cana Lá que limpamos um pedaço Deixamos pra queimar Aí não dá Tem que tirar Aí eu tô tirando lá o mato lá Pra poder Ele não pegar de novo, né? Ele não pegar de novo É, meu povo Tem que tirar daqui Com o chuveiro todo aqui O mato não seca pra pôr fogo, não A gente tem que Tirar ele daqui E colocar no outro lugar Esse ele tá vendo Ele tá em cima desse Capinho ali Esse capinho Olha, tem dado uma dor de cabeça Retada pra gente, viu? Não tem sido fácil com ele, não Mas a gente vai vencendo, né? Vai vencendo A minha medonha aqui É É Conta Não tem sido fácil com ele Não tem sido fácil com ele Não tem sido fácil com ele E não tem sido fácil com ele Não tem sido fácil com ele Vamos lá. 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 aqui meu filho, Marcos Lima, um grande amigo, lá do Rio de Janeiro, Deus abençoe meu querido, isso aqui. Aí meu povo, aproveitar que a chuva deu uma paradinha, só que assim, a gente não pode ficar tagarelando aqui, não, se não, aqui ó, desce chuva aqui, a gente não colocou o que a gente tinha que fazer, o que a gente tinha que fazer. Então, deixa eu explicar para vocês. Aqui eu tenho esse adubo aqui, adubo químico, tá? Esse é o adubo de floração, é você que está com pé de frutífera, sua frutífera aí, e quer que ela dê fruto, floresça, então você usa esse adubo aqui. Esse adubo aqui é 4, 14, 8, beleza? Aí eu vou rochar aqui, esse aqui é um pé de futapão, ele está pequeno assim, mas é um pé de futapão feito de alporquia, tá? Já é de um pé de um galho velho, né? Inclusive já deu de, já deu futapão no galho, no pé lá, né? É uma árvore velha já. Fiz uma alporquia, aqui o irmão Marcos, irmã Grace, Deus abençoe vocês, tá aqui o pé de futapão. Então, fiz a alporquia e plantei, já tem uns seis, sete meses, aproximadamente isso aí. Ele está bonito. Aí agora chegou a hora da gente dar uma reforçada nele com esse adubo aqui, para ele florir, né? E o sistema da raiz dele ficar no jeito. Então, vamos embora. Deixa de ficar conversando tanto e vamos embora. Vamos só alinhando por aqui. Coloco em volta, direitinho. Uma espalhada mais ou menos. Tem uma área maior. Às vezes cai muito no canto, um pouco no outro. Fazendo assim, passando, um trenzinho assim, está mais fácil. Depois de feito isso, tem aqui um balde de esterco, esterco de vaca, de boi, eu não sei dizer se é de vaca ou de boi, não estava na hora. Vai colocar aqui, viu? Está curtido. Aí o esquema é o mesmo. Venha, espalha, direitinho para cobrir o adubo. De preferência, sem pedra. Olha. Aí agora a gente volta com a cobertura morta que estava em cima, que eu tinha tirado. Aqui está morta, mas não está tão morta assim, não. Eu também, irmão, estou morrendo. Morre, mas não morre. Aí o bom é regar. Quando se faz esse tipo de serviço, o bom é regar. Jogar água. Mas como o tempo está para chuva, veja o tempo como está. Já choveu bastante, a terra está molhada. Então vou esperar pela chuva para poder molhar aí esse negócio aí. A gente vai continuar o serviço por aqui, mas o vídeo para por aqui. Já é tarde já. Mas meu, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se o nosso bom Deus nos permitir. Tchau, tchau, meu povo.